É isso aí pessoal, domingo, dia 10 de agosto de 2014, do alto do Monte Serrá a gente tem uma visão espetacular da cidade de Santos. Aqui a gente tem uma noção legal de Santos, para você conhecer bem a cidade, e lá o oceano lá à frente, e aqui os bairros de Santos, aqui na região que a gente chama de Zona Leste, por exemplo, lá adiante, bem no centro do vídeo, vocês estão vendo o estádio da Vila Belmiro, o estádio Urbano Caldeira, e no momento está tendo jogo, está vendo as luzes ali acesas, à direita a gente vê o morro, o morro do José Menino, Nova Sintra, e assim por diante. Então aqui, olha, a gente tem uma visão do alto, está vendo essa linha aqui que está no centro da imagem agora, é o canal 1, que começa aqui, na Avenida Anacosta, Avenida Anacosta, e lá à frente o oceano. E a gente olhando para a esquerda, vai passando pelo canal 3, aquele arvoredo, depois tem a região ali da zona, da ponta da praia, lá na ponta. Daqui também, a gente tem uma visão do Porto de Santos, de um pedaço de uma parte do Porto de Santos. Vamos dar uma olhadinha aqui, estamos no alto do morro, né? Aqui a capela de Nossa Senhora do Monte Serrá. Vamos andando aqui, que a gente vai ter uma visão legal. Essa capela, ela é antiga, lógico que ela foi já reconstruída algumas vezes, né? E é datada do século XVII, né? 1600 e alguma coisa. Atribui-se o milagre de 1614 de Nossa Senhora do Monte Serrá. Por quê? Você repara que Santos, antigamente, se restringia à vila que era no centro da cidade, atual centro da cidade. E entravam piratas, navios piratas, nos anos de 1600, começaram a chegar muitos piratas, corsários, né? Invadiam a cidade, chegavam aqui, porque a vila de Santos era só esse pedaço que a gente vai mostrar aqui, né? Da vila do centro de Santos. Os piratas, eles invadiam a cidade, destruíam a cidade, matavam, saqueavam. E as pessoas, o milagre, foi atribuído à Nossa Senhora do Monte Serrá, porque aqui existia um morro, é o morro, né? Que era o morro da Vigia, o morro de São Jerônimo, e tinha uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrá. E em 1614, numa dessas invasões, as pessoas subiram, toda a população da vila subiu para o morro, para se refugiar. E começaram a rezar, e diz a história da devoção de Nossa Senhora do Monte Serrá, que parte do morro desabou em cima dos invasores. E afugentando então os piratas, então atribuiu-se o milagre à Nossa Senhora do Monte Serrá. Então aqui acabou se transformando no morro do Monte Serrá. Renomeado, né? Também uma outra coisa interessante, para falar aqui do Monte Serrá, é que durante muitos anos, pela posição estratégica, ele foi o sinaleiro do Porto de Santos, até o século XX. Antes, lógico, depois surgiram as outras tecnologias. Então havia um sinaleiro que os navios chegando para entrar no Porto, eles observavam e podiam entrar no Porto de Santos. Aqui, muito legal a visão. A gente aqui tem a escadaria, né? São 415 degraus, mas pode-se também subir através do bondinho do Monte Serrá. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui é a estação do bondinho do Monte Serrá. Aqui também funcionava um cassino, o cassino do Monte Serrá. Depois, com a proibição dos jogos no Brasil, o cassino foi proibido, né? Então, mas continua aqui essa construção e a estação do bondinho que foi instalado em 1900, na década de 1920. O bondinho do Monte Serrá.